Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao unboxing e já com a minha opinião sobre esse fone Bluehead T5 geração, vulgo T5 Antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like, reconhece o esforço que a gente está fazendo para trazer bom conteúdo para a comunidade E no final do vídeo, você vai lá na descrição desse vídeo e vê o vídeo tutorial de como participar da comunidade, dos sorteios da comunidade Um smartphone por mês é aqui filhão E se puder, claro, compartilha nas suas redes sociais, vamos ajudar a comunidade a crescer Tão pertinho de 30 mil, vamos ajudar a comunidade a crescer Sapeca a vinheta e vamos para o unboxing e já a opinião do louco Bom, galera, vamos aqui abrir a caixinha Primeiro aqui mostrar um pouquinho dela T-Turbine T-Quinta geração Vulgo T5 Bluehead Powered Song Aqui do lado não tem nada Do outro lado só escrito Bluehead Aqui a conectividade dele, né? 3,5, ele tem uma saída Na verdade ele é TPC para 3,5 E o cabo para carregar que é tipo C, né? Tipo C, tipo C para 3,5, para P2 Que é para se você quiser conectar ele no computador Enfim Vamos lá, vamos abrir essa criança Vem muito bem apresentado, né? Vamos deixar ele aqui um pouquinho à parte Depois a gente cuida dele Uma bolsinha para transporte A caixinha Aonde a gente vai encontrar Manual Com espanhol Tem espanhol, italiano Aquele cabinho Que você, ele não tem saída Ele não tem porta P2 Mas aí você usa a tipo C Que é onde também você carrega E essa daqui Se você quiser conectá-la ao computador Você utiliza ela para conectar o P2 Para conectar o P2 do computador Aqui o cabinho Tudo de muito boa qualidade, né? Ó Cabinho chato Para não embolar Show de bola Não tem mais nada Mais nada Vamos dar uma passada aqui pelos botões dele Tanto que fazer aqui em pé Porque a caixa é muito grande E ele é um fone grande A gente vai mostrar na sequência do vídeo Aqui é o botão de volume Aqui é o porta USB tipo C Aqui é um Aqui é um LEDzinho Que indica se ele está ligado ou não Aqui é o botão Power E para você parear Aperta, segura Ele vai dar Power On Para você parear ele Aperta, mantém Depois do Power On Você continua Com ele apertado Ele vai dar Para parear Ele vai falar No fone Que está procurando pareamento Tá? Simples assim Esse daqui é o modo Né? O botão de modo É... Esse botão aqui Para cancelamento de ruído Tá? Para você fazer cancelamento de ruído Você ligou Ele não está ligado Mas ele liga sozinho Né? Bom... Só isso As borrachas Bem... Bem construído Mas bem pesado Ele é mais pesado Do que o T2 Plus Vamos para a minha opinião Rapidinho Sobre esse fone E para a gente Não tem muito o que perder tempo Mas vocês vão ver Como ele fica aí Na orelha do louco Enfim Tudo mais Segue a opinião do louco Bom galera Vamos para a minha opinião Sobre esse T5 Antes vou mostrar aqui para vocês Que eu tenho o T2 Plus Mostrar ele aqui na orelha Para a gente já começar a analisar Pela aparência Você vê Ele não é dos mais compactos Né? Mas olha ele Esse T5 na orelha Enorme Ele é um pouco mais pesado Porque ele é construído Basicamente aqui Com metal As hastes A pegada aqui Não No coisa O corpo aqui Parece ser Um metal com plástico Né? Mas pelo menos O encaixe é metal Então Mais pesado Mas você vê Até pelas espumas E tal Que ele está melhor construído Do que o T2 Plus Né? Bateria dele É de 500 mAh Promete até 25 horas De áudio São calculados Eu vejo pelo Bluehead O T2 Plus Vai dar mais ou menos A mesma quantidade de horas É absurda Você Né? 25 horas Você vai poder utilizar 5 horas Por cada 5 dias Para carregar E eu acho difícil Você ficar 5 horas Do teu dia Ouvindo música direto Então Provavelmente Para uma pessoa Normal que gosta de música Vai ter Aí para até 10 dias De 5 a 10 dias De áudio Com certeza É A bateria Vai garantir isso Né? Vou colocar aqui Para vocês verem a qualidade Você pode inclusive mudar Né? Essas teclas Que eu mostrei Logo no início Né? Você tem o Power Com o volume Para menos Você muda A linguagem dele Tá? Ele pode Tem espanhol Inglês Espanhol E chinês Eu deixei no inglês Mesmo Tá? Vamos ver Certificar a qualidade Desse áudio Aqui Deixa eu ver Tá ligado Já tá pareado Bem alto Bem alto Ó Não tô com ele na orelha Tu não consegue Ficar com ele Na orelha Há muito tempo Um áudio desse Bem alto Bem alto Espetáculo Com relação a qualidade Com certeza Você consegue Ficar uma hora Com esse peso Na cabeça É Meio complicado Eu acho que ele se aplica Muito pela aparência dele Eu acho que ele se aplica Muito a você utilizar Ouvindo o áudio Em casa Ou Até usando Para jogar Né? Como gamer Eu acho que ele vai te oferecer Uma qualidade Diferenciada Né? Uma qualidade bem Diferenciada Com o cabinho Que vem nele Você consegue Conectar o computador Sem problema Vale a pena Louco? Vale Para esse tipo De uso Eu não sairia Com isso daqui No meio da rua Minha opinião E olha que eu já saí Com o T2 Plus Que também Não é lá Essas coisas Se você for colocar Tirar ele Vai andar no meio da rua Ó Não dá nem para Não tem como Né? Não tem como Se você for tirar ele Você tem que ficar Com ele na mão No meio da rua Então Eu acho que Essa é a aplicação dele É um fone Altamente doméstico Na minha opinião Gostou do vídeo Não esquece de sapecar o like Se inscreve Ativa as notificações E agora É a hora de você Ver lá na descrição Desse vídeo O vídeo tutorial De como participar Da comunidade E dos sorteios Da comunidade Um smartphone por mês É aqui Filhão Você ajuda a comunidade Comprando nos links Da comunidade E a gente Sapeca Brinde Um smartphone Por mês No nosso grupo De sorteio Lá no Telegram Vê o vídeo tutorial De como participar Da comunidade Da divisão De bolo Da comunidade Tá precisando de ajuda Vai lá no fórum Filhão Quer comprar aparelho aqui Que já tá aqui no Brasil Importado Que já tá aqui no Brasil Compre venda nacional Vem pra comunidade Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima